Antes o meu coração tocava só pra ser Antes é que o meu cordão batia só pra ser Antes o meu coração tocava só pra ser Antes é que o meu cordão batia só pra ser Ela era tão bonita que ensandesia a tropa Invocava o meu olhar que omitava a sua volta Mas quando apertava a tecla nunca trocava nota O encanto bateu botas eu vazei daquela festa Agora o meu coração toca pra Regina Agora é que o meu cordão bate pra Regina Agora é que o meu cordão bate pra Regina Ela é a moça certa carregando aquela tocha Recitando poesia e me ensinando sobre a Pérsia Mesmo sendo tão prolixa e digna de notar Não contava a anedota e eu fuxi como uma testa Agora é que o meu coração toca no vazio Agora é que o meu cordão não queima nem pavio Não. Não existe data certa ou alguma reza O cupido quando acerta o acaso lhe reserva E não é por desmerecer, nem dizer que a fila cansa Mas agora vou falar do meu amor por lá Por favor, todo mundo Agora eu vou falar Eu vou falar de nana, nana, nana Agora eu vou cantar Eu vou cantar pra nana Agora eu vou falar Eu vou falar de nana, nana, nana Agora eu vou cantar Eu vou cantar pra mana Eu vou cantar pra mana